A sessão ordinária desta terça-feira teve como destaque a posse do vereador suplente Ronaldo Regis. Após fazer o juramento, ele usou a tribuna onde se mostrou bastante emocionado com o momento. Ele assume o cargo por 30 dias no lugar do vereador Bruno Cunha, que fica ausente para tratar de assuntos pessoais. Ele já tem uma lista de demandas que deve tratar no próximo mês. A gente vai trabalhar forte em algumas causas que a gente tem, causas sociais, regularização fundiária, saúde, a gente vai bater forte na educação. Algumas pautas que a gente tem aí já, travessias elevadas para o nosso bairro, Lapaço Manso, Água Verde, a gente vai firme nessas nossas demandas no nosso bairro de toda Blumenau. A gente vai estar à disposição para receber quem precisar da gente. Estamos aí para servir a comunidade e por isso somos chamados representantes do povo. Na sessão ainda foram aprovados o projeto de lei do quando o vereador Marcos da Rosa, que declara de utilidade pública a ONG Casa de Jairo, entidade fundada em fevereiro do ano passado, prestando serviços de assistência social no bairro Paço Manso. E o projeto do vereador Adriano Pereira, que institui o mês de abril como mês de conscientização da segurança nas escolas. O vereador César Campesato teve aprovado um requerimento que tem o objetivo de ajudar a salvar vidas. Eu fiz um requerimento hoje ao Executivo Municipal, reiterando a indicação de outro vereador, o vereador Maurício Gol, que fez a indicação ao Executivo, já faz alguns meses, para que o Executivo prepare um projeto de lei, já que é a atribuição própria dele, para instituir a capacitação da manobra de Heimlich dentro das unidades de saúde do município. A manobra de Heimlich consiste em um procedimento para evitar o engasgo, a asfixia, principalmente por alimento. A manobra de Heimlich, ela justamente consiste em um procedimento, se você ver alguns vídeos, trata assim, aqui aconteceu em Blumenau, Jaraguá do Sul, normalmente a polícia militar tem muita estabilidade, então quando acontece da mãe estar desesperada, às vezes com a criança inconsciente, leva direto assim, encontra um policial militar, ele já faz a manobra de Heimlich, e muitas crianças já foram salvas pela polícia militar. Então veja como é importante essa capacitação, pode ser instituída dentro das unidades de saúde do município, no pré-natal, e a mãe já ser instruída de como fazer, e diante de uma condição de engasgamento, pode estar salvando a vida do seu filho. Também foram votados dois projetos de lei de autoria do Executivo. Eles entraram em regime urgentíssimo e concedem reajuste no auxílio alimentação, que passa a ser de R$ 750,00 dos servidores ativos e agentes políticos, e que determina o aumento salarial dos servidores municipais em 3,83%, referente ao INPC de maio de 2022 a abril de 2023. Um aumento real que foi repassado para o servidor público em uma só vez, que em outras vezes era repassado parcelado, e dessa forma se atendeu de imediato. Não diferente o vale alimentação, que passou de R$ 500,00 e poucos para R$ 700,00. E a Câmara então recebeu essa mensagem do Executivo e imediatamente já votamos, e estamos fazendo a redação final para que o Executivo possa divulgar, ou seja, sancionar ainda hoje o projeto, para que nós possamos então ter esse repasse para o servidor. Isso é valorização do servidor da área da saúde, do servidor da área da educação, todos os servidores públicos do município de Blumenau.